Tem água aí, mano? Por favor, passa Pouca secou, tá ligado? Cama as meninas safadas pra mamar até de manhã Cês que eles querem Putaria que eles querem, sim Ah, vou te contar um segredo Ah, DJ Davo manda o segredo A novinha aqui do 12, tão tudo sem medo Sem telapico, sem telapico, sem telapico no pelo As novinha do Marconi, tão tudo sem medo Sem telapico, sem telapico, sem telapico no pelo Cama as meninas safadas pra mamar até de manhã Cama as meninas safadas pra mamar até de manhã Cama as meninas safadas pra... Caralho! É piroca encaixando na chota e é saco batendo na bunda É piroca encaixando na chota e é saco batendo na bunda Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca Caralho! É piroca encaixando na chota e é saco batendo na bunda Caralho! Caralho! É piroca encaixando na chota e é saco batendo na bunda Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca Caralho! Não sei se é isso que eles querem, man É putaria que eles querem, não sei Abaça a devor, sobe o couro Corinho, corinho pra elas, porra Isso, isso é devor pra caralho, porra Isso, isso é devor pra caralho, porra Isso, isso é devor pra caralho